É, estamos aqui, com essa figura, né, que é o Tchauzinho, Tchauzinho, sapateiro, amigo aí, de todas as horas, o quebra-galho de Jodoro, né, olha só, o sapateiro que arruma carro, aí, tá, acentuando ali o carro, que é bom, aqui, aí, Tchauzinho, vai levando, né, devagar, é, E aí, trabalhando muito, já tá, hein, é, amada, tem um dinheiro pra mim, mais carro, só isso, ó, Hahahaha, você fala, a gente paga direitinho ou qua? Alguns, paga o Tchauzinho, outros não, é, Isso é um problema antigo, né? O pior é que todo mundo, em toda confissão, é quase por isso. É, porque cada um depende do outro, né? Um paga o outro, ele não pode pagar. É uma corrente. É uma corrente, né? A roda-viva não funciona, né? Para! Todos nós precisamos do outro, né? É, né? Quer dizer que amigo é um puto. É. Como é que é isso? Vai estar colado? Não! Ou vai... Vai sair? Um dia vai sair. Agora não sai o comando. Um dia? Não, não, não. Seuzinho? Uma pessoa que não esqueceu os rostos da roça. Sou amigo da família dele. Há muito tempo. A verdade é desde que eu nasci. Tô. Tô. Jonas, pela história, o pai dele. Há. Ele pensou boníssimo. Há. É... E tem alguma coisa... Tô. Não tem muitos time a conversar. Uma hora eu começo daqui para ouvir as coisas. Aham. Fá. E aí? Tu conta o filho por aqui... Um abraço. Au!